Inclusive assim, uma coisa que o advogado esquece às vezes é que ele vai fazer mais de um júri dentro daquele mesmo sorteio pra defensor público mais ainda. Pô, eu essa semana fiz dois júris essa semana. Então, você vem com uma tese sem pé nem cabeça, que não tem laço na verdade, que realmente não vai passar e no outro dia você tem um júri ali, outro tem uma tese boa e que o jurado, ah, aquele advogado é aquele advogado que inventa aquelas maluquices lá, né? Então, poxa, eu tive esses tempos uma parceria com um advogado que ele queria sustentar negativa de autoria quando havia três confissões no meio do processo, em vários momentos do processo, réu ali em vídeo, falando, sem a menor, né, o menor receio, sem titubear. Então, às vezes o advogado esquece que credibilidade talvez seja o ponto mais convincente do tribunal do júri e a credibilidade nem sempre vem de argumentos. Às vezes a credibilidade vem de atitudes, vem de escolhas do tribunal.